Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal, Sala de Jogos, e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de Prison Architect. Eu vou tentar trazer uma série para vocês, espero que vocês gostem, esse é o primeiro episódio. A gente vai jogar o Prison Architect com todas as expansões que ele tem disponível, incluindo a última, que é essa na onda ecológica, que é o Going Green. Ela tem uma atualização também de estufa, que veio incluído no jogo base. Basicamente o que a gente vai ter de novo aqui, né? A gente vai ter agricultura como um novo trabalho, a gente tem espaços para crescer aqui, então pomar, campo de cultivo, legumes, verduras. A gente pode transformar os prisioneiros ali em fazendeiros. A gente vai poder ter novas plantações e dessa forma a gente vai ter um novo contrabando no jogo. E as prisões também vão poder se tornar um pouco mais ecológicas, né? Com energia solar, eólica e híbrida. E a gente acha que, pelo que eu entendi, a gente consegue também exportar e vender o excesso de energia, o que é ótimo, né? A gente faz um dinheirinho extra. Além disso, tem uma estufa, atualização gratuita na estufa. Novo sistema de reciclagem, quintal, bosque, entre outras coisas, né? Basicamente, Prison Architect é um gerenciador de uma prisão, onde a gente vai ter que construir e gerenciar essa prisão que eu vou mostrar aqui para vocês. Para começar, então, eu vou fazer naquele esquema que eu fiz nos outros jogos. No Cities, no Trópico, no Full Throttle mesmo, no Foundation, todos os vídeos que a gente já trouxe por aqui, Banished. Faz tempo que eu não jogo Prison Architect, mas eu me lembro um pouquinho. Então, acho que vai dar para ensinar um pouquinho para vocês e também aprender um pouco com vocês. Eu vou fazer de uma forma aqui, que a gente tem uma jogatina tranquila, sem muito perrengue. É a nossa primeira série aqui de Prison Architect. E, como eu disse, eu não jogo esse jogo faz quase um ano. Então, acho que eu vou ter que pegar leve aqui para a gente não perder a nossa prisão. A gente vai colocar no gênero masculino aqui, dos detentos. A gente pode escolher algum diretor. Agora tem um ecologista. Esse diretor fornece alguns bônus para a gente. E esses bônus, por exemplo, aqui vai aumentar a energia gerada por fonte de energia limpa. Eu não manjo muito, nem joguei quase com essa expansão nova. Então, não sei se eu vou... Acho que esse aqui pode não ser uma boa. O botânico tem um efeito muito positivo na agricultura. Vai aumentar o preço de exportação de cada colheita. A chance de obter sementes. E, além de estender o tempo para apodrecer muito, acho que vale a pena colocar o botânico aqui. E tem os outros, né? Aqui a gente está jogando também com as outras expansões. Então, a gente vai ter os prisioneiros loucos, né? Que a gente vai ter que criar uma ala especial para eles. Eu pretendo não usar gangues aqui no jogo, porque eu não sei gerenciar muito bem. E aí, para não estragar a jogatina, acho que eu vou colocar sem. Mas a gente já chega aqui. A gente pode escolher um desses cães de guarda, né? Eu tenho todos aqui. A gente podia colocar o companheiro, né? Que é o melhor amigo do guarda. Tem o husky. Dalmat. Tem até os gatos aqui. Um lobo gigante. Bandido da alta sociedade. E o pastor. Eu vou pegar o companheiro. A gente vai tentar fazer uma prisão razoavelmente tranquila aqui. E vamos nessa, né? Aqui a gente vai usar neblina de guerra. Que a gente vai... A gente não tem visibilidade do interior dos edifícios. A gente vai precisar colocar câmeras, etc. O terreno. A gente vai usar o terreno natural mesmo. O que já vem no jogo. Deixa eu ver o que mais. Terreno insular. Expansão da propriedade, né? A gente vai poder comprar. Então, vou assinalar aqui. Gerar florestas. É importante também. Lagos. Lagos é legal porque dá uma diferença para o nosso mapa. Porém, ele é meio experimental. E aí, acho que fica um pouco difícil aqui. Gerar as estruturas. Também vou deixar sem. Porque aí é bom pegar um terreno já limpo, né? Condição de fracasso. Vamos deixar aqui habilitado. Não vou habilitar gangue. Vou habilitar os detentos criminosos psicóticos. Esses psicóticos, né? A gente vai ter que lidar com os presos que estão se sentindo oprimidos toda hora, né? Então, a gente vai precisar de novas celas. Essas celas vão ter que ser acolchoadas. Ajuda psiquiátrica. Isso é mais ali para o meio do jogo, né? A gente vai tentar criar uma prisão um pouco tranquila no começo. E aí, depois, a gente vai melhorando. É a nossa primeira série também de Prison Architect. Nada impede também de fazer igual o Seeds, que a gente vai ter outras séries aqui, se vocês curtiram. As reputações dinâmicas, né? Eu vou deixar assinalado. Não, vou deixar desabilitado nessa vez. Eventos também vou deixar desabilitado, porque acontecem uns eventos meio estranhos. Fogo em lugar que não devia. Muro que cai. Assim, tipo, é legal, mas chega um momento que fica muito complicado. E como a gente vai começar só com 20 mil aqui, vai ser um modo normal, eu vou deixar desabilitado. Transferências de Prisioneiros, vamos deixar, né? Permite definir critérios para que os prisioneiros mudem de um status para outro. Clima habilitado, necessidade habilitado, planos de fuga habilitado. E acho que é isso. Sem burocracia pesquisada, sem recursos ilimitados e sem os cheats ativos. Eu vou usar aqui dois mods apenas nesse jogo. Aliás, vamos colocar aqui o mapa grande, né? Que a gente vai poder construir bem mais. Os mods que eu estou usando é um ajuste no relógio, que a gente pode aumentar a velocidade do relógio. E um outro que fica um balãozinho em cima do prisioneiro, dizendo qual que é a necessidade que ele está tendo no momento. Então acho que é isso. Vamos só revisar aqui. Bom, pessoal, carregou o jogo aqui, já vamos pausar. E a gente tem algumas coisas aqui, né? Primeiro a gente vai ter que ler aqui a carta. Então vamos ler a carta bem rapidinho aqui. Se vocês quiserem pausar para ler, eu também espero que o tamanho aqui das coisas do jogo estejam bons, né? Esteja bom para vocês. Bom, a gente tem algumas diretrizes aqui, ó. Tem os detentos criminosos psicóticos, eles devem ter as células almofadadas, como eu disse. Para isso vai ter que ter psiquiatra, funcionários e enfermeiros. A gente vai ter alguns programas também. E esses detentos, né, eles se misturam com outros, eles podem causar problemas. Então beleza, vamos excluir aqui porque assim não fica um monte de coisa, né? Essa aqui, né, é a mensagem inicial, né? Parabéns pela conclusão da indução básica. Agora a gente tem a qualificação de Prison Architect. Isso vai fazer a gente poder projetar, construir e administrar nossas próprias prisões. Começando do zero, com terreno vazio e algumas pilhas de tijolos. Antes de começar, ele diz, né, ele diz que toda prisão precisa de um diretor. As células de cadeia individual são caras, né, principalmente no começo, e a verba é muito apertada. E eles pedem para a gente colocar a cozinha e cantina em funcionamento antes dos primeiros detentos chegarem. Senão eles vão ficar sem alimentação. E é uma empreitada cara, né? A gente vai precisar se tornar um mestre em arrecadar grandes quantidades de dinheiro através dos subsídios e contratos. E são esses subsídios e contratos que vão direcionar a nossa jogatina. Vamos excluir, que assim não fica aqui. E aí, ó, aqui, ingressos de detentos. Primeiro, vamos fechar, né, a gente não vai habilitar aqui. Então a gente tem o psicótico e a transferência de prisioneiros ligadas. A gente também tem o super máximo. Eu só não achei aqui, eu acho que ainda não está disponível, né? Que é o prisioneiro que vai para o corredor da morte. Quando a gente tiver disponível, né, um corredor da morte, a gente vai poder também ter esse cara na nossa prisão. O mapa, como vocês vêm, é bem grande. Vocês vão ver que um quadradinho aqui, ó, é muito pequeno, né? Então a gente vai ter toda essa área aqui para construir. Além disso, a gente tem essas árvores que a gente vai poder, nesse início, vender e ganhar um dinheirinho extra. Além disso, nesse mapa que é gigantesco, a gente tem aqui a entrada, né? Tem lixo e entregas. Basicamente, Prison Architect se forma da seguinte maneira, né? A gente tem aqui, em relatórios, os subsídios. A gente tem todos esses subsídios aqui para fazer. Cada subsídio vai fornecer uma forma, tipo um tutorial e uma explicação de como a gente vai construir alguma coisa. Para começar, a gente tem que escolher muito bem, porque a gente só pode ter dois subsídios. E a gente precisa, ó, de... Para começar, né, a gente vai precisar de um centro administrativo, onde a gente vai construir dois escritórios, ter um diretor, desbloquear finanças e contratar uma contadora. Esse é o básico. E aí esses subsídios, eles fazem o quê? Eles pagam uma grana adiantada para a gente, 5 mil, e assim que a gente completa, a gente ganha mais 5. Então a gente usa essa grana que é investida na gente para poder completar o bônus. Basicamente, essa grana que eles dão aqui costuma dar o dinheiro para construir determinada coisa. A gente começa com 30 mil, bem pouquinho, né? Está pausado aqui. Eu vi que o dinheiro está rodando, mas é porque acho que está pausado. Então ele fica ali 215, etc. E a gente tem, né, o que é muito legal aqui no Prison Architect, para quem já conhece o jogo, que é o planejamento. Porque aqui a gente pode sair construindo o que a gente quiser, e aí depois disso a gente vem com as ferramentas e aí sim a gente constrói. E aí com o botão direito aqui a gente exclui, né? Então a gente vai ter que gerenciar, criar e gerenciar uma prisão de modo que seja o menos caótico possível, né? Porque gerenciar e ter uma prisão é super caótico. As pessoas ali, tem pessoas problemáticas, pessoas com problemas na justiça, outras pessoas que vieram parar ali por algum motivo, né? Apenas pelo seu gênero, pela sua cor, etc. Como a gente sabe que acontece. Então a gente vai ter que providenciar de alguma forma aqui com que as pessoas tenham uma vida um pouquinho digna e consigam sair da prisão. Porque elas saindo da prisão a gente recebe mais dinheiro. E esse é o grande lance, né? A gente tem que fazer alguns setores aqui que depois a gente vai desbloquear ao longo do tempo, onde a gente vai poder fazer com que os prisioneiros estudem, com que eles tenham um bom comportamento, com que eles sintam vontades ali de progredir, que eles saem aqui na nossa prisão e consigam sair. Esse é o grande objetivo, né? Eles saem e a gente ganha mais dinheiro. E eles saem sem causar muitas confusões. Então vamos lá. Como a gente tem um tamanho gigantesco aqui de mapa e a gente começa só com 30 mil, a primeira coisa da prisão é que ela precisa ser cercada. Então vamos planejar alguma coisa aqui de um tamanho razoável, né? Acho que é 26. 26 por 26, só pra começar. E aqui a gente pode pôr 50. O tamanho é muito grande aqui, que eu coloquei nesse mapa. Mas aí daqui a gente vai aumentando e quem sabe a gente não consiga chegar numa prisão bem grande aí. Pra aqueles que tem toque com relação a tamanho e tal, não se importem porque vai ter momentos que a gente vai acabar construindo uma coisa diferente da outra e tal. É difícil por conta do mapa, mas a gente vai tentar fazer de uma forma razoável, né? A gente vai precisar, então, aceitar o nosso subsídio, que a gente ainda não aceitou. Então vamos colocar aqui, ó, o centro administrativo, que a gente vai ter que construir dois escritórios, contratar um diretor, desbloquear finanças e contratar uma contadora. Eu gosto de fazer de um jeito diferente de algumas pessoas que jogam Prison Architect. Vocês vão ver como que vão ser os escritórios. Pro lado de cá, então, né? Poderia ser a nossa área administrativa, digamos assim, da prisão. Os prisioneiros, eles chegam aqui pelo meio. A gente pode até colocar aqui, ó, os caminhos e tal, né? O caminho que ele vai fazer. Vou deixar aqui só pra gente saber. Eu gosto de fazer um caminho, né? Uma entrada 3 aqui, pra que eles não se esbarrem tanto, né? Porque todo mundo sabe que é ruim você sair se esbarrando na outra pessoa. Ainda mais uma pessoa X que tá ali, né? Por algum motivo que pode ser um motivo bem tenso. Então, aqui poderia ser a nossa entrada. Como a gente começa com pouco dinheiro, o ideal é que a gente não gaste tanto, né? Com besteira. É, mas eu gostaria de fazer uma coisa minimamente bonitinha aqui também, né? Pra não ficar uma coisa muito ruim. E essa área toda aqui, então, poderia ser a nossa área administrativa, né? Se eu fechar aqui, já seria uma boa. Eu gosto de fazer prisões abertas, tá? Eu não gosto de fazer uma coisa totalmente fechada. Mas as partes aqui administrativas, elas podem ser fechadas. Na administrativa, a gente vai ter que colocar um monte de coisa que a gente tem aqui nos setores, né? Depois vocês vão ver. Mas a gente vai ter a recepção, a gente vai ter sala de audiência, a gente vai ter consultórios e etc, né? Mas pra começar, então, a gente vai precisar dos nossos escritórios. Os escritórios, se a gente ver aqui, a gente pode vir aqui, ó, setores, escrever escritórios, e ele já diz, ó, o escritório tem que ser um tamanho 4x4, tem que ter mesa de escritório, e tem que ter banco, arquivo e ser interno. Então, eu vou fazer um planejamentozinho bem rápido aqui. Bom, fiz uma estrutura aqui, pessoal, ainda não construí. Eu só coloquei as... Só coloquei as marcações aqui no chão, né? A ideia é que esse espaço aqui, a gente tenha nossos escritórios, e eles vão ser escritórios abertos, tá? Eu não vou colocar... Não vou fechá-los. Então, a gente vem aqui, ó, na fundação, né? Vamos fazer uma fundação de tijolo, nesse espaço de cá. Vamos dar o play. Espero que a gente não perca muita grana, né? A gente vai precisar de algumas coisas aqui. E, por enquanto, a gente não faz dinheiro nenhum. A gente só vai começar a ganhar dinheiro assim que os prisioneiros chegarem. Então, a gente tem 30 mil, e mais os bônus ali, né? Mais cada um desses negócios aqui, pra gente conseguir construir nossa prisão. A princípio, a gente não vai receber ninguém. Tem até aqui, ó, na onda ecológica, né? Que eles dizem várias coisas aqui que existem, mas eu vou deixar, por enquanto, na tarefa. Provavelmente, nesse primeiro vídeo, pessoal, a gente não vai receber nenhum prisioneiro. A gente deve receber esses prisioneiros mais pra frente. O jogo não tem um áudio, né? Não tem música. Se a gente ver aqui, ó, nas opções, música, né, tá ativo, mas não tá tocando nada. Então, eu vou ver se eu coloco, né? Provavelmente, vocês devem estar ouvindo alguma musiquinha aí de fundo. Então, vai dar um trabalhinho um pouco maior aqui na edição, pra eu conseguir colocar a música pra vocês. Porque, senão, fica só a minha voz falando. É meio complicado, né? Tem esse barulhinho, ó, dos caras construindo aqui. Não sei se vocês conseguem ouvir. É, toda essa parte inicial, a gente vai precisar, né, de objetos e das portas. Que a gente vem aqui, ó, walls e doors. E aí, vamos colocar aqui uma porta, né? Doors aqui. O jogo tá em português, então, o que é muito bom, aqui vai ser uma porta de serviço, onde apenas funcionários consigam entrar. Assim que chegar aqui, né, a gente já vai... Assim que chegar a porta, esses funcionários nossos vão lá e colocam a porta, e aí, dessa forma, quando ele sair, isso aqui já vai ser construído. Beleza. A gente tá jogando com luz automática. Tudo bem, né? Não tem problema. Qualquer coisa, depois, a gente desativa algumas luzes. Vou deixar um pouquinho mais lento aqui, porque aqui a gente poderia colocar um setor de exportação. Isso aqui é sempre muito bom. Caso sobre alguma coisa, caso eles cortem algumas árvores, a gente faz uma grana, né? Por exemplo, a gente poderia mandar desmontar essas árvores aqui, ó. A gente vê aqui, ó, desmontar. Dessa forma, a gente consegue fazer um dinheirinho. Vou pegar só essas aqui, que aí a gente faz uma grana, eles exportam, enquanto eles estão ali, né, meio ociosos. Então, aqui, como que vai ser? A gente vai precisar dos setores e dos escritórios. Então, aqui, ó, vai ser um escritório, quatro por quatro. Aqui vai ser outro. Aqui vai ser outro. E aqui vão ser vários escritórios. Dessa forma, né, quando eu colocar, é... A gente vai precisar colocar luz, água e aquecimento. Basicamente, essas são... Essas são as coisas que a gente vai precisar colocar. Além disso, eu pretendo colocar um banheiro aqui para esses funcionários, porque a gente também precisa, né? Eu coloquei ali que os funcionários têm demanda por alimentação e banheiro. Então, a gente vai precisar também pensar nisso. E a gente vem aqui em objetos, ó, e aí ele já fica marcado quais são os objetos que cada pessoa aqui de escritório precisa. Como o escritório foi a última coisa que a gente fez e a gente está aqui no escritório, ele diz o que a gente precisa. Então, a gente vai precisar de cadeira. Vamos colocar já duas aqui, um de frente para o outro. A gente pode escrever aqui, né, por exemplo, a mesa de escritório. Beleza. Além disso, ó, a mesa de escritório, agora a gente vai precisar do arquivo. Olhando aqui, se a gente não encontra, é só digitar aqui. deveria, né? Aqui, ó, arquivo. E um arquivinho aqui do lado. Beleza. Assim que chegar e eles construírem isso, a gente já vai ter como que o diretor vir aqui para o nosso escritório. A gente vai poder contratar o diretor e contratar a contadora. E para, depois que a gente desbloquear, na verdade, a burocracia, que a gente consegue contratar a contadora. A gente vai precisar também, o que é muito importante, que é energia, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, está sem luz. Então, a gente vem aqui em objetos. Objetos não, desculpa. Utilidades. E a gente vai ter estação de energia, os capacitores. Também tem painéis solares. Por enquanto, a gente vai na estação de energia normal. Eu gosto de fazê-las dentro, né, de alguma estrutura física aqui. Então, a gente pode aproveitar essa parte aqui e fazer uma área. só que é bom a gente dar uma planejada, né? Então, se a gente ver aqui, ó, nas utilidades, a estação de energia, ela é 3x3. Além disso, a gente vai precisar deixar um espaço em volta para a gente colocar os nossos capacitores. Então, como ela é esse espaço aqui, a gente pode vir aqui no planejamento, ó, e colocar o espaço dela. E aqui a gente vai ter um outro espacinho. Então, a gente vai precisar pelo menos de um negócio que venha por aqui, ó. A gente vai precisar pelo menos isso aqui. para a nossa estação. Eu gosto de deixar um espaço extra aqui até para as pessoas entrarem. Então, vamos colocar mais uma fundação aqui de tijolo mesmo. E vamos esperar os caras construírem. Eu não me lembro se eles vão acabar destruindo isso aqui, se eu vou precisar construir uma rua nova, né? Ó, a gente fez 1.300 porque a gente acabou exportando provavelmente alguma coisa. Ó, outras receitas ali, 700 e pouco, né? Aqui a gente vai precisar de uma porta. Aí aqui a gente vai precisar, como a gente precisa de uma porta, e nesse caso aqui é um... Ó, os caras ficam meio presos, né? Eles vão ter que vir aqui por fora. E eles acabam destruindo mesmo. Então, eu vou ter que colocar uma parede ali. Mas antes disso, vamos colocar nossas utilidades, nossa estação de energia aqui. Já vamos passar um cabo, ó, que vai sair daqui e vai ligar toda essa nossa área. Aqui minha ideia é fechar. Vocês veem que tem a capacidade aqui, né? Pra aumentar a capacidade é com o capacitor. Então, provavelmente essa área administrativa vai ser toda feita, toda abastecida com essa nossa estação de energia. Depois, aqui pro lado, a gente vai ter que colocar também água, mas vamos com calma, né? Vamos colocar primeiro o básico aqui. A gente tá com um dinheiro razoável, vamos dar um play mais devagar. Então, aqui, eu pretendo colocar uma parede, uma parede não, desculpa, uma porta, uma porta aqui, ó, vermelha, uma porta pequena, onde aqui, essas portas vermelhas, vou tentar fazer dessa forma, tá? Porta vermelha vai ser só pra lugares onde é só, é um lugar muito restrito, né? Imagina se os prisioneiros têm acesso, né, a essa área aqui. A gente vai, é... A gente tá lascado, né? Porque aí eles vão lá, eles podem fazer alguma destruição, a gente ficar sem luz, sem acesso às nossas câmeras e aí lascou. E aí, como eu coloquei a porta ali, a gente vem com uma paredinha de tijolo e fecha aqui. O único problema é que pra abrir essa porta, apenas os guardas conseguem, né? Mas como a gente não vai precisar de muito acesso nesse momento, a gente... A gente pode deixar e fechar essa área aqui. Caso essas pessoas fiquem presas ali, eu clico ali e mando abrir. Então, vamos lá. A gente precisa da nossa equipe. E pra começar, a gente vai contratar o nosso diretor. E agora a gente vai ter que desbloquear as finanças através da burocracia. A gente vem aqui em burocracia e eles querem que a gente desbloqueie as finanças. Beleza, ó. Já vamos colocar aqui. O tempo vai passando enquanto o diretor vai estudando ali a burocracia. Minha ideia é que depois aqui a gente tenha todo um... Por enquanto, aqui tá no concretão, né? Aí vocês podem ver o diretor pesquisando finanças. E aqui tá no concreto, mas a gente pode depois colocar uns pisos, uns pisos de mármore, de madeira, uma coisa bem chique. Outra coisa que é bom a gente colocar, esses tijolos estão sobrando aqui. A gente pode ter uma área que é uma área de depósito desses materiais, o que funciona bem também. Então, vamos lá. A gente pegou aqui enquanto ele desbloqueia, a gente pode vir aqui e a gente pode pegar mais um subsídio. Esse subsídio que a gente vai pegar é um subsídio básico, né? Que é esse aqui, ó. Centro básico de detenção, onde a gente vai ter que ter uma cela temporária, um chuveiro, um pátio, uma cozinha, uma cantina e contratar ao menos dois guardas e dois cozinheiros. Eles pagam muito, né? Pagar 30 mil, então já vai ser o suficiente aqui pra gente construir bastante coisa. A gente vai ter que cercar toda essa área, tá? Mas como eu ainda não sei exatamente como as coisas vão ficar, eu vou deixar dessa forma aqui. A nossa cela temporária é só um espaço ali pra galera chegar, né? E a gente vai ter uma recepção também, o que vale a pena a gente colocar. Eu penso em colocar uma recepção logo na entrada, então o cara vai entrar por aqui e aí ele pode já dar de cara com a nossa recepção. Então vamos vir aqui, ó, no planejamento. Como eu tô pensando fazer tudo aqui em 3x3, a gente não vai fazer nada correndo, tá, pessoal? Então a gente vai fazer de uma forma bem tranquila com que a gente consiga curtir mais o jogo mesmo, né? Espero que vocês gostem dessa forma, tá? Não vai ser nada muito corrido. Vamos tentar fazer as coisas com mais calma porque qualquer coisa que a gente erre aqui a gente tá lascada. A nossa recepção poderia ficar desse lado de cá. E aqui pro lado a gente já poderia ter alguma outra coisa. Então os caras entram aqui e aí eles podem entrar aqui, né? E aqui eles têm a recepção. A gente vai precisar de uma cela temporária que eu vou colocar logo aqui. Ficou 9x16. Vamos ver se aqui ficou 9. Beleza, tá certinho. Aqui a gente também pode fazer o mesmo esquema e depois a gente vai colocando algumas outras coisas aqui no espaço, né? Então vamos pegar a nossa fundação de tijolo também. Eu acho bonito. Não tem diferença entre fundação de tijolo e concreto. O importante é as nossas celas serem longe aqui da rua porque o pessoal faz um encanamento. Através do encanamento eles chegam, né? E conseguem fugir. E de ser tudo cercado. E a gente vai poder cercar por várias coisas, né? A gente vai poder cercar por... Aqui são as paredes, né? Mas aqui é o principal. A gente tem aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Se eu me lembro, né? Parede de perímetro. Essas são as paredes que são mais seguras, né? Porém, os canos não podem passar por baixo dessa parede. Deixa eu aumentar aqui a velocidade. O pessoal está chegando ali. Vamos aumentar um pouquinho. Essa aqui vai ser a nossa cela temporária, né? Eu estou deixando esse espaço porque aqui a gente vai ter a recepção também. Essa cela temporária a gente pode pôr, então, uma porta normal. Mas assim que construir eu vou colocar aqui o nosso setor como cela temporária e a gente vai desbloqueando as coisas, né? Tem aqui, ó. Cela temporária que a gente vai colocar aqui. Ah, precisa da entrada antes, né? Então vamos colocar uma porta. Eu gosto de colocar essas portas... Aqui vai ser uma porta normal, né? Uma porta dessa de barra mesmo, mas pode ser uma porta grande caso a gente receba um número grande de prisioneiros. Eu não contratei ainda guarda nem cozinheiro porque cozinheiro a gente ainda não tem cantina, né? Então a gente não vai construir por enquanto. Só daqui a pouco. E o guarda, né? Ao passar dos dias a gente paga o salário dele. Então a gente vai esperar até o tempo limite. Aqui eu posso deixar essa porta sempre aberta por enquanto. Só como a gente não tem guarda, né? a gente deixa ela aberta. Até ela já fica aberta, né? Acho que só a partir do momento que a gente põe o primeiro guarda que a porta fica fechada. Então vamos vir aqui em setor. A gente precisa fazer a cela temporária. E vai ser isso aqui. A cela temporária precisa ter vaso sanitário e banco. Então é simples, né? Só que além disso a gente vai ter que ter um chuveiro também. Então eu pretendo colocar um chuveiro por aqui ou por aqui. Esse chuveiro ele não vai ser muito utilizado porque eu gosto de colocar nas celas mesmo o chuveiro. Mas aqui então vamos colocar o vaso, né? A gente vem aqui, ó. Walls. Walls não, desculpa. Objetos. Vaso sanitário. Então a gente pode escolher algum lugar aqui onde a galera vai poder fazer as necessidades. Um de frente pro outro, né? Uma paredinha aqui. Aqui, por exemplo, a gente pode pôr uma parede ladrilhada. Só que essas paredes elas custam mais, ó. Essa parede de tijolo custa 50. A de ladrilho custa 90. Então, né? A situação aqui é escassa. A gente não pode gastar muito, não. Isso aqui eu já tô sendo até muito preciosismo, né? A gente poderia só jogar as privadas ali, meu. Quem chegar que se vira, né? Mas vamos colocar dessa forma, sim. E a gente aqui vai precisar do banco. Objetos Banco Beleza. O banco aqui, ó. A gente vai colocar bancos normais, né? Essa cela temporária pode ter cama também, mas eles pedem só o banco. Então é o que a gente vai colocar. Colocar meia dúzia de banco aqui. Quatro bancos, na verdade. Dessa forma, a gente vai conseguir liberar aqui, ó. Sela temporária. Eles querem também um chuveiro. O chuveiro, como eu penso em fazer já a cela com tudo, eu vou colocar os chuveiros aqui para a gente não perder tempo, né? Também vocês estão vendo que está chovendo, então é ruim fazer uma prisão do jeito que eu vou fazer porque as pessoas vão se molhar, a roupa vai ficar suja, mas tudo bem. Eu prefiro fazer um jeito assim para as pessoas também, para os prisioneiros sentirem menos incomodados, né? com aquele negócio de estar preso o tempo todo. Como eu fiz longe, a gente vai ter que vir aqui em utilidades, e passar um cabo elétrico até aqui. Mas a gente poderia já passar aqui pelo meio. E isso a gente vai gastando, né? Além disso, a gente vai precisar de água para abastecer os vasos sanitários. Então aqui nesse espaço também, a gente vem aqui na fundação de tijolo. vou dar um espacinho aqui, dois espaços mesmo. A bomba d'água é o mesmo esquema. Vamos vir aqui em utilidades. A bomba d'água é do mesmo tamanho, só que ela não precisa ter os espaços ali, então pode ser uma coisa um pouquinho menor, uma coisa mais reservada. A nossa cela temporária diz aqui que não há cantina acessível para os prisioneiros comerem, que é o que a gente precisa. Cozinha e cantina. A cozinha e cantina poderiam ficar nesse espaço aqui para começar, né? Como a gente vai ter esse espaço livre, então vamos vir aqui em fundação, ia falar fundição, fundação de tijolo e vamos abrir esse espaço aqui todo. A gente precisa contratar agora uma contadora. Então vamos vir aqui, equipe, contadora, beleza, cumprimos aquele objetivo, recebemos uma graninha, a gente já pode pegar um outro subsídio. Existem esses investimentos que os caras pagam uma grana para a gente, eles pagam 5 mil adiantado, a gente paga, na verdade, 5 mil e recebe 16, ou seja, a gente fatura 11 mil. É tipo um empréstimo que a gente faz para alguém e a pessoa devolve muito mais para a gente, a gente só precisa dar a grana e esperar. O problema é que demora muito, e o ideal seria a gente pegar algumas outras coisas aqui. Mas vamos esperar o centro básico, porque depois a gente vai liberar outras coisas aqui, a gente vai poder construir um bloco de prisão, e etc. Se tivesse algum outro aqui que a gente conseguisse fazer, aqui, contratar um funcionário fazendeiro, construir corretamente um lote de legumes, construir um pomar, construir cultivo funcional e plantar 5 colheitos de qualquer tipo em cada área. A gente pode fazer uma colônia penal, uma fazenda penal, mais ou menos. Vai ser bem interessante. Tem a agricultura básica também, mesmo esquema, ah não, foi esse que eu fui, tá certo, tô ficando meio doido. Superprodução aqui também, que a gente vai precisar vender diversas coisas, mas eu acho que isso aqui vai ser um pouquinho mais para frente. Isso aqui também é interessante, iniciativa do bem-estar. A gente vai ter que construir uma sala de equipe, ter pelo menos 5 guardas em tarefas, e assegurar que nenhum dos nossos funcionários estejam exaustos. Vou pegar, porque isso aqui vai ser muito simples, aí vocês vão entender por que eu fiz esse espaço aqui. vamos dar uma adiantada aqui. A gente vai precisar nesse espaço, então, ter na entrada. O bom é, eu vou fazer a cozinha bem aqui na entrada, porque os caras já vão chegar com a comida aqui, chega comida não, mas eles vão receber algumas entregas, por exemplo, recebe o arroz. O arroz chega por aqui, e aí aqui eles vão cozinhar esse arroz, então já vai estar muito próximo da entrada. Para esse começo de jogo, é importante a gente diminuir os tempos, para que a gente consiga evoluir um pouquinho mais rápido. então aqui a gente vai ter que colocar uma entrada, vamos vir aqui em Walls, Doors, e a gente vai colocar essa entrada uma porta de serviço mesmo. A porta de serviço pode ficar aqui, e aqui que vai ser a entrada da nossa cozinha, a gente vai ter que fazer algumas entradas. Eu gosto de colocar portas grandes nessas entradas, então a gente vai colocar aqui uma porta de prisão grande, eu acho que é essa aqui, cinza. A gente, por enquanto, pode ter a entrada só por aqui, e a gente faz as nossas celas nesse espaço de cá, depois a gente vai expandindo a nossa prisão. Eu gosto de colocar também portas duplas, vou colocar duas aqui, e depois a gente deixa tudo aberto, porque quanto menos a gente se amontoar, melhor. E nesse momento a gente não vai, por enquanto, ter detector de metal, nem nada, então portas grandes aqui são mais interessantes para a gente colocar. por enquanto eu vou receber nessa prisão apenas prisioneiros de baixa periculosidade. Não vou colocar muito... Não vamos aceitar os outros, os outros pagam mais, porém a gente vai ter que cuidar de outras coisas, e como faz tempo que eu não jogo, eu prefiro começar dessa forma aqui. Em um espaço desses, a gente vai ter que colocar a nossa cantina, que é onde os detentos farão o lanche, e a cozinha. A cozinha, então, vai ser nesse espaço de cá, e a cantina vai ser no outro espaço de cá. Existem até algumas regras, que para cada X, para X prisioneiros, a gente precisa de uma quantidade exata de fogões, etc. Depois eu posso até dar uma olhada nisso, e a gente ir evoluindo aqui na nossa prisão. Aqui a gente pode colocar uma parede, vou colocar de tijolo mesmo, para fazer a separação. Aqui na nossa cozinha, a gente vai precisar de fogão, geladeira e pia. Então vamos vir aqui nos objetos. Fogão pode ficar nessa parede aqui, vamos colocar uns três. Geladeira. Tem gente que coloca tudo empilhado aqui, uma coisa do lado da outra fica funcional, mas eu prefiro evitar. Vocês viram aí que acabou a energia, acabou a energia porque acabou a nossa força ali que a gente tem. A gente vai precisar colocar mais alguns capacitores. Vocês veem que a energia aqui é bem escassa, a gente vai precisar de diversos capacitores. Além de diversas plantas dessa aqui, de diversas estações de energia, e depois a gente vai poder explorar a energia limpa ali, que vai ser legal. Eles já colocaram, então a gente vem aqui e põe para ligar. Beleza, já funcionou, estamos usando já menos. Aqui a gente vai precisar colocar a nossa energia nesses freezers, já chegaram as comidas ali. Deixa eu colocar em uma velocidade menor. a gente vai precisar de pia também. Então objetos, pia. Tem pia de banheiro, pia com espelho. As pias podem ficar aqui por enquanto. Lembrando, a pia precisa de água, então a gente vai ter que puxar a água desde lá, que a gente ainda não fez. E aqui a gente vai precisar fazer essa conexão aqui, vivendo nesse espaço de carro. Agora, aqui a gente vai, aqui está sem entrada, porque a minha ideia é a gente vir aqui na fundação e vamos demolir essas paredes de carro. Assim que eles demolirem, a gente vai conseguir colocar a nossa água. Vamos esperar um pouquinho. Para agilizar, eu vou passagear os encanamentos. a minha ideia é que aqui no meio a gente tem esse encanamento grosso, que ele consegue levar toda a água aqui para a nossa prisão. E tem um encanamento grosso que é mais fácil dos prisioneiros se locomoverem por esse encanamento, caso eles consigam fazer algum furo ali. E o encanamento fino, a gente vem por aqui e coloca aqui. Outra coisa que a gente vai ter que se preocupar também é com água quente e água fria para chuveiro e para selas. E também a gente precisa pegar a água e transformar essa água em aquecedor, tanto para a água quanto para o ar. Porque aqui está 4 graus. Então, 4 graus é muito... A gente está na primavera e está 4 graus. O clima atual é ensolarado. mas esses lugares são muito frios, depois vocês vão ver como que é. Aqui a gente vai precisar vir aqui em utilidades e colocar uma bomba d'água. Vamos colocar bem nesse espaço aqui. Coloquei o cano e já deu pau. Então, vamos vir aqui em utilidades. Desmontar o pensilio. A gente desmonta esse aqui. E clicando com... Opa! Clicando com o direito a gente cancela. O que eu quero fazer é dar prioridade. Segura o control. Segura o control, o cara vai e tira rápido. Então, utilidades, bomba d'água. Vamos colocar aqui. Beleza. Vamos esperar ficar pronto. A nossa cantina a gente vai precisar mesa de buffet, mesa normal e banco. Então, vamos vir aqui nos nossos objetos. Também já ficou aqui. Mesa de buffet a gente poderia ter bem aqui na entrada. Pena que não couberam duas aqui. A gente poderia colocar duas aqui e aí a gente pega essa... Clicando duas vezes a gente consegue mover. Então, está aqui. Na verdade, essa a gente vai mover um para cá e essa a gente move um para cá. Se não me engano, é isso. Bom, colocamos nossa mesa de buffet. Se a gente quiser, por exemplo, fechar aqui essa porta, sempre fechada. Ela fecha e vamos ver essa aqui. Se eu clicar nela, move sempre fechada. Beleza. Está funcionando do jeito que eu queria. Depois a gente pode ter entrada por aqui. Essa cantina vai ser simples. Vai ser só para a galera ali de baixa periculosidade, como eu disse. Aqui a gente vai precisar de bancos. Então, um banco aqui e outro aqui. Uma coisa bem... Bem apertada mesmo, a gente vai precisar da mesa. Onde está a mesa? Tem essa mesa de carvalho e tem essa outra mesa. Mesa aqui, aqui e aqui. Dessa forma, a gente vai conseguir já fazer aqui a nossa cantina. falta só chegar a água aqui. Então, vamos... Faltou um caninho aqui, né? Ah, está faltando, na verdade, energia na bomba dada. Chegando a energia, imagino que já vai dar certo. O pessoal está estudando e a gente vacilou aqui, porque eu já poderia colocar o diretor para estudar outras coisas. Ele vai poder, então, estudar manutenção, que a gente vai precisar depois. Saúde, a gente vai precisar também. A gente pode colocar na fila aqui, né? Segurança, psicologia, jurídico, eu vou deixar para daqui a pouco porque custa R$ 5 mil. Microgerenciamento é ótimo. E as finanças, né? A gente pode pesquisar a expansão, pegar um subsídio a mais. Então, a gente pega três subsídios. Isso aqui é importantíssimo. E esse aqui, depois, é muito bom porque a gente reduz os nossos impostos, né? A gente tem que pagar imposto para cada R$ 10 mil de lucro que a gente tem diário, né? Então, a gente pega esse e depois pega o paraíso fiscal que aí a gente economiza muito. E aí também tem esse aqui, o incentivo de reciclagem que é novo. Que vai ser legal também que a gente vai receber R$ 10 diariamente por cada saco reciclado e coletado. Nossa, aqui é para um futuro. Aqui a gente vai fazer uma boa grana. Para finalizar, a gente vai contratar dois guardas e construir nossa sala de equipe que o vídeo já está ficando longo demais. Mas vamos lá. Vamos pegar aqui, vamos primeiro construir a nossa sala de equipe. Setor. Vai ser bem rápido aqui, ó. Sala de equipe. Eu vou colocar nesse espação aqui todo. A sala de equipe precisa ter sofá e máquina de bebida. Tranquilo, né? Objeto. Sofá grande. A gente pode colocar dois. E bebida. E duas maquininhas de bebida aqui para a galera. Chegou o sofá. Chegou. Vai chegar a bebida. A gente vai conseguir resolver isso aqui. Agora a gente vai aqui em equipe e vai contratar os guardas. Cinco. E contratar dois cozinheiros. Beleza. Está feito. Cumprimos. A gente vai precisar ainda construir um chuveiro e um pátio. O pátio, pessoal, eu vou colocar um pátio aqui por enquanto e o pátio vai precisar ser cercado. Então vamos aqui em setor. Pátio. O pátio vai ser nesse espaço de cá por enquanto. E a gente pode vir aqui em fundação e como é fundação não, aqui em paredes. Aqui, a cerca. A cerca com grama é legal porque fica uma cerca por baixo ao invés de terra. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou cercar aqui. aqui também. E vamos cercar esse espaço de cá. Dessa forma a gente vai conseguir com que todo esse espaço aqui esteja fechado. Depois a gente pode fazer todo o outro esquema aqui. Mas as coisas vão acabar funcionando aqui. Outra coisa interessante na sala de equipe é colocar vamos aqui em objetos uma mesa de buffet. Porque aí todo mundo os prisioneiros e os trabalhadores têm necessidade. Então esses trabalhadores vão lá e aí eles comem tanto o guarda quanto as outras pessoas. Porém aqui a gente não colocou nenhuma porta. então vamos vir aqui o alço vamos colocar uma porta de barra grande aqui e vai ser uma porta branca na entrada. Beleza. Vou colocar aqui vamos esperar para ver se vai dar certo. Só esperar chegar a porta deve estar chegando ali. Beleza. Agora o nosso pátio ele precisa ser seguro através de uma porta. Existe a porta aqui mas a gente pode cercar esse nosso pátio. A gente precisa ver se não ficou nenhum espaço livre. Acho que não. Mas a gente vem aqui em walls e a gente cerca esse pátio. Não tem problema. E a gente põe uma portinha ali também. Uma porta grande também. Os caras ficam presos aqui então a gente tem que esperar eles receberem aqui a porta. Aí assim que a porta chegar agora o chuveiro. O chuveiro a gente vai precisar colocar setores o chuveiro vai ser eu vou só colocar num espacinho aqui ó chuveiro precisa ter chuveiro né? Simples. Então objetos chuveiro e a gente põe aqui alguns e aí vai precisar ter chegar água aqui nesse chuveiro. aqui a gente vai precisar passar também o encanamento né? Vamos ver se essa distância aqui já vai ser o suficiente. É bom sempre a gente olhar a burocracia aqui ó porque a gente já conseguiu ser aprovado o subsídio adicional. Vou colocar para pesquisar aqui a pesquisa política prisional empréstimo eu acho que é válido a gente pesquisar porque vai que a gente precisa em algum momento de grana aqui ó ele está dizendo que precisa ser cercado né? E aí qual que é o lance? A gente precisa vir aqui nesse chuveiro e fechar ele. Então a gente vai fechar e colocar uma portinha aqui normal uma dessas portas normais aqui só nessa entrada só para a gente cumprir esse objetivo aqui. Então é isso pessoal nesse vídeo eu queria só trazer para vocês o início do jogo a gente tem bastante coisa ainda por fazer tem muita coisa ainda a gente tem muitos setores muitos objetivos aqui para cumprir a gente vai receber uma grana forte aqui de 20 mil então a partir disso agora no próximo vídeo provavelmente a gente vai começar a construir nossas células porque a gente vai desbloquear esse bloco A e a gente vai poder começar de fato o jogo o jogo já começou mas a gente ainda não recebeu nenhum preso mas também a gente não gastou dinheiro a gente está com 30 mil foi tudo que a gente começou até um pouquinho mais então está tudo certo espero que vocês tenham gostado então aqui ainda não deu né deixa eu ver se precisa ter alguma coisa que precisa ser cercado pronto beleza o que que eu fiz foi só fechar aqui que aí já está certo e aqui a gente põe uma porta né aqui fora uma porta mesmo normal para o chuveiro esse chuveiro eu vou tirar ele depois aqui ele não é um problema né talvez eu tinha que mudar aqui mas está tudo certo o que a gente vai precisar também é de uns caras para limparem né e agora a gente desbloqueou como a gente desbloqueou por exemplo a manutenção a gente vai poder desbloquear jardinagem etc mas para isso a gente precisa do o diretor já tem né então beleza vamos mandar ele desbloquear aqui ali a gente vai precisar do mestre de obras e a gente vai desbloqueando tudo aqui a agricultura também e aí vamos vir aqui em equipe e contratar o mestre de obras só que para o mestre de obras trabalhar a gente vai precisar de um escritório então só para finalizar a gente põe a mesma coisa um banco uma mesa de escritório e um arquivo vamos agilizar aqui assim que ficar pronto a gente pega o mestre de obras e a gente põe ele ali beleza ele já vai pesquisar deixa eu dar um play mais devagar então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse início aqui de prison architect se vocês puderem deixar um like se inscrever no canal que ajuda bastante esse vídeo foi muito mais longo do que o normal mas eu vou tentar trazer vídeos mais curtos é que esse começo é um vídeo duplo como séries e tal é um vídeo um pouquinho mais longo do que normal espero que vocês tenham gostado então se vocês puderem deixar um like se inscrever no canal que ajuda bastante e a gente se vê na próxima pessoal obrigado por terem assistido e até mais tchau tchau